Fala aí gente, hoje estamos aqui com o joguinho aqui do cavalo né, o joguinho aqui do cavalo aqui na Red Horse aqui faz tempo que a gente não joga esse joguinho aqui, vamos jogar aí gente, vamos jogar no modo easy né cara, vamos jogar no modo easy né cara, o cavalo, o cavalo, o cavalo, o cavalo, o cavalo, o cavalo, o cavalo sem alma nem coração, faz tempo que eu não jogo esse joguinho aqui ó, já vai dar anúncio né, é o do começo? Ah, não damos, vamos lá, faz tempo que eu não jogo esse joguinho, o cara vai se dando alguma atualizaçãozinha aqui né, pra gente, e eu não sei né, eu só vi no Instagram dos criadores lá que vai lançar, 1.2.0, e ali é a descrição aí que vai ter meu Instagram, e vai ter várias informações aí também, eu achei a chave do carro já, acho que a gente vai estar fazendo fuga pelo carro tá, ou se a gente fizer fuga né, porque eu não lembro muito bem como é que faz isso aqui não, Eu já zerei já uma vez aqui, se eu não me engano eu zerei aqui pra vocês em live né, lá na, no no live, acho que eu já zerei esse jogo no live já, não lembro, acho que, o no no live foi aqui, se não vai ter um jogo no live, acho que eu já, mas no canal jogar eu já tenho certeza que eu joguei, aí o cara tá aqui já, ai Jesus, morri, Vou morrer também, vou morrer também, vamos explorar aqui a casa dele quer, eu não sei, vou ter uma conversa novinha aí, cuidado demais, porque o cavalão de folha, nada é ruim, nada é ruim, eu já vi que tem um cachorro agora né, mas é que isso aí é antigo, mas vamos ver, Ah, o cavalão do ringue vai ver, eu já zerei isso aqui naуждão, não tomo nada, acho que eu não vou levar, não circus não, snake acto não, lã saré aqui não ечcava uma área em fogo no canal, escreva horas No quintal também é muito fácil brincar com ele, muito fácil essa textura, o gráfico desse vídeo aqui é bom é verdade, é bom o meu piloto vai mudar a textura dos carritos corra de roupas a gente vai ter que ficar pronto aqui ele é esperto, ele vai vir por ai vou postar pronto ele no cavalo corra de roupas bora brincar acho que ele escuta não sei se ele escuta ou não foi por ali então a gente vai entrar aqui para casa tem alguns bugs ainda por exemplo esse bug aqui não estou conseguindo passar não Jesus bugou vou correr daqui agora deu o cara está vindo lá olha gente estou fazendo fuga pelo carro já foi para vocês procuro aqui os itens lembremos que tem lá no live crowd dragon acho que tem um vídeo um vídeo só bem antigo do cavalo de fogo só tem isso ai só mas eu vou estar voltando a fazer live lá no nono então eu achei o fusível eu achei o fusível eu achei o fusível o fusível deixa eu escudar aqui nem para cima na velocidade que puder aqui é o fusível né boa toma o fusível aqui não coloco aqui ai eu vi eu achei o que é muito brigadinho aqui isso é bem ele agora é o meu mais abusado que você eu não sou nua ai eu vou clicar aqui ai ele não diz que Cadê o anúncio? Quer ver? Cadê o anúncio? O jogo trava, né? Vocês podem ver aí que eu faço uma descrição completa dos vídeos e boto uma thumbnail também, né? Os cachorros estão muito chatos Não, não podia ficar ouvindo o YouTube, doidão Não podia ter eu aqui, né? Por que não tem eu aqui? O que é doido? E o Pixel? Qual foi? A moralzinha aí Acho que é o carro, né, gente? Só não deixa eu achar Acho que deixa eu levar a casa Tinha bastante green, né, pessoal? Lembrar muito green, muito green O cara já tá vendo aí O cara tá fazendo um vídeo com no mínimo 10 minutos Acho que a gente consegue aí 5 likes, né, pessoal? Se a gente for conseguir 5 likes Aí que é a meta que a gente tá batendo Em quase todos os vídeos, eu ultimamente, né? 5 likes aí tá uma marca easy pra gente, né? Easy Vou procurar aqui 5 likes aí Eu sei que vocês conseguem Vocês são muito tops Eu falei que eu tinha deixado a chave do carro Em frente de geladeira Mas o cara só chama Ai, Jesus Chave da casa de ferramentas Isso aqui é lá do quintal Eu já zerei, né, pra... Ela me viu, João Ela vem por aqui Olha que burro também Jesus Deixa eu ver essa porta Tem que dar uma olhada aqui Tá aqui não Cadê a chave? Tá aqui Desse jogo Quando tem o botão de agachar Fica uma agonia, né, gente? Não vai dar pra miserar nesse vídeo aqui, não Mas depois a gente faz bem melhor Ó, outro no cavalinho O cavalo, o cavalinho O cavalo, o cavalinho de fogo O cavalinho O cavalo, o cavalinho de fogo A cama com uma cama Na casa de ferramentas E a cama Tô vendo isso aqui Que é A bateria E o louco Aqui Tem a canela do roteador Aqui Tá ligado, né, gente? Antes Fizem bastante coisa com o Harry Ross, né? Meus amigos, fizemos bastante coisa com o Harry Ross Ó o bugzinho, ó o bugzinho Acho que tá bom no vídeo, já viu Então, gente, esse foi o vídeo aí Tchau